Tô mano, calma aí velho Meu Deus, ele errou velho Nossa, ela foi recarregar ali, ela não me viu Nossa, os caras treinaram a Hunter Vou ficar aqui velho O que eu ia tacar mano, aquele portão não está sendo aberto Eu tenho Hope mano Ela achou que eu fiquei na cheque Ui velho O que é isso? Vocês já vão voltar? Não, sim porra, mas eu não tô recebendo o anúncio que o Alex tá recebendo O que é isso? 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 Tchau, tchau. Ah, ele rushou todas as pallets, mano. Quando eu dropo, ele levanta. É aquela manja dos pixels da caixa d'água? Deixa eu só afundar meu W aqui, mano. É a play. Perfeito. Eu tiro a visão dela. Eu vou infinitar ela nessa casinha aqui. Esse aqui é um bom spot. Ah, na real esse path que ela fez foi magnífico. Ela consegue acertar a machada em mim aqui, né? Porque ela tá me dando W, mano. Por que que ele tá jogando desse jeito, mano? Por que que ele tá jogando desse jeito, mano? Caralho, muito gamer, velho. Vou pegar esse hot. Ah, não vou. Eu menti. Ah, parou pra recarregar. Ah, parou pra recarregar. Ah, parou. Era o Adonzão amarelo, né? Eu acho que foi indetectável quando recarrega. Acho que eu morri, mano É, estacionou Nossa, eu tô num lugar muito ruim aqui, cara Ai, nossa, ainda bem que ela errou, velho Chegou nessa pedra? Caralho, drop Tem machado ainda? Ela não tem machado, mano Eu vou tentar apertar meu W pra jungle, velho Não tem machado, né? Eu sei que você não tem machado, velho Ela vai recarregar, mano Ela não vai recarregar? Obrigado, velho Ah, bacana esse relão aqui Socorro Panic Deixa eu ver Eu não vou dar uma olhada Eu vou dar uma olhada O que eu fiz para esses caras? Eu não sei se ele está atrás de mim ainda. Por favor, não dê a volta por aqui. Ele está atrás de mim, socorro. Socorro, caralho, ele quer pegar. Oh, meu Deus! Ah! Oh! Eu criei um tipo Infinity aqui, né? Nossa, estou encrencado aqui em cima. Não é possível, velho. Ela está sem machado? Ela não desceu, velho. Ela não desceu, velho. Ela não desceu, velho. Ela não desceu, velho. Ela não desceu. Ela não desceu. Ela não desceu. Ela não desceu. Ela não desceu.